Música O curso de engenharia florestal, ao contrário, acho que muitos pensam, né? A gente não trabalha única e exclusivamente com florestas, né? As florestas é a nossa matéria-prima ou o que a gente planta ou o que a gente conserva, né? O que a gente ingere, mas em volta da floresta nós temos aí um vasto tipos de atuações, né? Várias áreas de atuações. Então, o ingressante na engenharia florestal, primeiro, ele tem que gostar de campo, né? Ele pode ficar dentro do escritório, mas a maioria das atividades são em campo, tá? Ele vai ter que gostar de áreas das exatas, física, matemática, química, né? Além da biologia, aí a gente está entrando um pouquinho mais. Então, ele vai atuar basicamente em quase todas as áreas de conhecimento, né? Além de física, matemática, tem a química, tem a biologia, que é muito forte na engenharia florestal, que a gente precisa de uma base tanto biológica, né? Para a gente entender como é que a planta funciona, para depois desencadear toda a cadeia florestal. A química também é muito importante, né? Temos aí um ramo muito forte dentro da engenharia florestal, dentro do ramo madeireiro, né? Especificamente na indústria. Quimicamente, também a gente precisa de conhecimentos bastante abrangentes. E depois, ao longo do curso, a gente vai especializando. Tem a parte intermediária, né? E depois mais as áreas profissionais. Então, o aluno que está chegando para fazer engenharia florestal, ele tem que gostar, primeiro, de estudar muito, né? Porque é um curso que exige bastante. E, basicamente, ele tem que ter conhecimentos básicos em todas as áreas, né? Matemática, física, biologia e química, né? Além da parte de comunicação, né? Porque ele está trabalhando ali com pessoas, né? Acho que quase todos os cursos, basicamente, trabalham. Mas, às vezes, ele tem que trabalhar com o produtor, né? Com a pessoa que está na indústria, né? Que não tem uma formação, né? O ramo madeireiro, ele tem muito disso. De não ter uma especialização técnica muito avançada no Brasil, né? E isso a gente está buscando, cada vez, desenvolver mais. Então, o aluno que está chegando na engenharia florestal, ele tem que ter a noção que ele vai trabalhar aí com todas as áreas, né? Para a gente conseguir administrar, vamos dizer assim, uma floresta. Música 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 Música